O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, será mantido sobre os encargos de distribuição para grandes consumidores que adquirem energia elétrica diretamente das empresas geradoras. Os ministros da primeira turma julgaram o recurso especial de uma fabricante de carrocerias e reboques contra o estado do Rio Grande do Sul. A empresa queria excluir a cobrança do ICMS da base de cálculo da tarifa de uso do sistema de distribuição, chamada de TUSD. Essa taxa é paga pelos consumidores livres, que compram energia diretamente das distribuidoras. Aqui no STJ, a empresa alegou que precisa de grande quantidade de energia elétrica e que por isso compra um insumo diretamente da distribuidora por meio de contratação livre. A fabricante sustentou ainda que este imposto só poderia ser cobrado pela energia efetivamente consumida. Por outro lado, o estado do Rio Grande do Sul defendeu que sem o imposto do ICMS deixaria de arrecadar 14 bilhões de reais por ano. O relator do caso, o ministro Gurgel de Faria, explicou que não é possível fazer essa divisão, porque a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e distribuição. De acordo com o ministro, não há como separar as atividades. Então, por maioria dos votos, a primeira turma negou o recurso especial da empresa.